E aí galera mostrando para vocês aí ó hoje eu tô aqui fazendo uma limpeza no terreno do meu irmão aqui a maquinona ali funcionando E eu aqui galera mostrar para vocês e quando tiver pronto eu mostro para vocês beleza E aí galera até que enfim terminei aqui já rocei o que tinha de roçar aqui já eu vou mostrar para vocês aqui galera aqui no meu quintal aqui esse aqui é meu quintal tem um cachorro aqui meio brabo aqui mas passando perto dele aqui tem um molibondo brabo demais aqui ó também logo as três ferroada de logo galera mostrar para vocês quintal de limão japonês olha só E aí eu sei se conhece E aí galera aqui limão japonês aqui galera o pessoal usa fazer suco é põe na salada faz suco é faz é conserva dele também a galera e azedo pensa no trembão aí com salzinho E aí e aí E aí eu acho que vai ficar bonito ó E aí a beleza galera eu conheço o irmão japonês que eu conheço e eu tô firme um abraço do Ander Batista, valeu!